Muito boa tarde povo de Deus, sejam todos bem-vindos à Tarde da Benção. Onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te protege, guarde livre do mal. Se é a pátria ou copo com água, no final do vídeo nós vamos orar, vamos clamar. E a Bíblia diz que tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu não sei quem está aí te amaldiçoando, atirando pedra, rogando pragas e maldição sobre a tua vida. Mas eu vim aqui pra te dizer que maldição, sem causa, ela não prospera. Amém? Palavra que o Senhor colocou no meu coração. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 5, diz assim. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem da clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e guarda da elite estivesse à direita e à esquerda de Davi, enquanto amaldiçoava-se, me dizia, saia daqui, saia daqui, assassino bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Abissalão. Você está em ruína porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, porque esse cão morto amaldiçoou o rei, meu Senhor. Permita que eu corte a cabeça. Mas o rei disse, quem é você? O que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse Davi a Abissai e a todos os conselheiros. Até meu filho, sangue do meu sangue, procura me matar. Quanto mais esse banjamita, deixe-me em paz, que amaldiçoe. Pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Cimei ia pela encosta do monte, no lado, amaldiçoando, jogando pedra e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. O rei ia passando, quando um homem da família de Saúl pega pedras e terras e consegue atingir o rei. O rei que estava com uma escolta à sua direita e à sua esquerda. Mesmo assim as pedras atingiam. E um dos que estavam lá, a Ibizaia, disse, Senhor, o que esse cão morto quer aí? Te perseguindo, acertando pedra no Senhor. O Senhor quer que eu arranque a cabeça desse cão morto? Davi disse, não. Até quem é sangue do meu sangue está procurando me matar, imagine este aí. Se ele está fazendo isso é porque Deus está permitindo. Davi já tinha maturidade suficiente para entender que ele não poderia fazer justiça com as suas próprias mãos. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, tenha maturidade para lidar com certo tipo de pessoas. Como é que está a tua consciência? Tem pessoas que estão te acusando de algo que você não fez. Te atirando pedra, falando mal de você, por onde passa, jogando terra. Aleluia! Mas o que você não pode é parar por causa desse tipo de pessoas. Davi olha para ele e diz, não. Eu estou saindo aqui porque alguém me roubou o trono. Tem gente que olha para você e diz, não. Não, só por causa desse momento de fracasso. Já acha que você tem culpa no cartório, que você está pecando. Que você fez algo que desagredou o Senhor. Ou que você está pagando preço por alguma coisa que você fez. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele disse, não, até você está aí saindo como derrotado. Sabe que é isso o preço que você está pagando. Nem tudo é preço não, é permissão de Deus. É permissão de Deus. E você tem que saber lidar com esse tipo de situação. Deixa quem tem sua boca diz o que quer. Mas essa palavra não pode te entristecer. Sabe por quê? Maldição sem causa não prospera. Que se ter a sua boca maldiçoa, lança praga. Mas você não deve, Deus sabe. Deus sabe quem é você. Deus sabe quantas das vezes você poupou a vida de Saul. O Senhor sabe quanto desvio você fez para não dar de cara com aquela pessoa que te roga tanta praga, que deseja tanto mal. Não pague o mal com o mal. Paga o mal fazendo o bem. Estão te atirando pedra? Não tem problema não. Estão aí dizendo que você está perdendo porque você tem culpa no cartório? Porque você está pagando o preço por algo que você não fez? Não tem nada não. Deus está vendo toda essa injustiça. Segue o teu caminho. Daqui a pouquinho essas pedras que estão te atirando aí. Vai servir para a construção dessa escada onde Deus vai te exaltar. Davi saiu humilhado, apedrejado. Davi saiu amaldiçoado. Mas a maldição sem causa não prospera. Coloca nos comentários. Maldição sem causa não prospera na minha casa. Na minha vida, no meu ministério, no meu casamento não prospera. E ele volta. E quando ele volta, ele volta dando a volta por cima. Deus está dizendo para você. Deixa que eu vou marcar encontro com aqueles que lançaram pedra, te amaldiçoaram. Falaram coisas que você não fez. É, daqui a pouquinho vai ter um retorno, vai ter uma volta. E você vai voltar e vai ter gente que vai se arrepender e vai dizer como foi. Eu falei tanto de fulano, eu amaldiçoei. Ei, eu joguei tanta pedra. É lá para a churimica. E agora como é que está? Está dando uma volta por cima? Está sumindo novamente o reinado? Está sentando naquela cadeira agora? Deus está dizendo para você que cada um só tem o que planta. Então não plante isso não. A discórdia, não planta isso não. Uma maldade. Segue a tua vida. Não perca tempo com esse tipo de pessoas. Estão te acusando por uma coisa que você não fez. E Deus me trouxe aqui para dizer. Eu não tenho culpado por inocente. E não tenho inocente por culpado. Eu sei. Eu sei. O que é que estão falando que você fez? E você tem a sua consciência tranquila. Então durma tranquilo. Sossegue o teu coração porque o rei está vendo tudo. Aleluia. Então Davi segue. Ele sai daquele lugar desanimado. Ele sai daquele lugar, sabe o que? Sendo afrontado. É difícil. Mas tem hora que a gente tem que baixar a cabeça e seguir. Não discutir. E aquele homem estava na cola. Simê estava na cola do rei de Israel. Simê estava na cola de Davi. Só para atirar pedra. Só para tentar feri-lo. Davi sai de lá ferido. Mas com a certeza de que ele não merecia aquilo. Com a certeza de que ele não tinha derramado sangue da família de Saúl. Estão rotulando você de algo que você não é. Estavam rotulando Davi de bandido, de assassino. E ele não tinha culpa no cartório. E ele não tinha feito isso. Deus me trouxe aqui para dizer que quem vai fazer justiça na tua causa é ele. Ele sabe o que é que estão te acusando. Ele sabe quem está tentando te ferir. Ele sabe quem está tentando te derrubar neste lugar. De qualquer jeito. Estão querendo ver a tua destruição. Mas Deus está dizendo não. Daqui a pouquinho eu faço você voltar. E vou mostrar para todos que você não é esse tipo de pessoas. Você não fez isso. Você não merece ser tratado desta forma. O tratamento que você merece. Quem vai anunciar é Deus. E aguarde até o seu mente. Você vai dar a volta por cima a si. Nessa situação. Davi sai. E ele não revida. Ele não revidou aquela ofensa. Ele não deixou. Ele não deixou. Abisar e cortar a cabeça. Daquele homem. Não. Não vamos perder tempo aqui. Sabe? O que Deus tem para nós é coisas maiores. Não vamos perder tempo. Se até quem é do meu sangue está apontando comigo. Imagina este homem aí. Vamos seguir. Deixa eu dar um prazer. Siga. Não perca tempo com esse tipo de pessoas. Daqui a pouquinho você vai ver. Que aquilo que lançaram contra você. Não fez mal. Mas te causou bem. Eu não sei que pedras são essas. Eu não sei. O que estão fazendo para te derrubar. Para te destruir. Mas eu quero profetizar na tua vida. Que vai causar efeito contrário. O mal que estão te desejando. Deus vai transformar em bem. Deus vai transformar em bênção. Aleluia. E este nome que te rotularam aí. Vai ter gente que vai voltar lá atrás. E não vai concordar mais. Com esse nome que mencionaram ao teu respeito. Bandido, assassino? Não. Insignificante? Não. Alguém segundo o coração de Deus. Não. Ninguém vai destruir essa história. Essa história onde Deus te escolheu. Deus te escolheu. E ninguém vai ocupar o lugar. E vai ter gente arrependida. A Bíblia diz que quando ele volta. A Bíblia diz que o primeiro a estar lá aplaudindo. Foi quem? Foi Cimei. Quero profetizar na tua vida. Assim vai ser nesta volta. Quando você voltar. Vai ter gente que vai estar vivo. Para ver você dando a volta por cima na situação. Vai ter gente que vai estar vivo. Para ver que as palavras dão um sutil efeito na tua vida. E o Deus de Israel. Meu Pai. Olhai para os Davids que estão aqui. Meu Pai feridos, machucados. Saindo, meu Pai, de uma situação de cabeça baixa. Alguém falando que lhe perdeu. Que ela perdeu. Que está pagando preço. Quantas pessoas estão levando o nome, uma fama, Senhor. Meu Deus, sem ter feito nada. Mas o Senhor não tem um culpado por inocente. E não tem um inocente como culpado a Deus de Israel. Aqui nós clamamos ao Senhor. Que justiça seja feita nesta causa. Tem gente, meu Pai, que está com o coração aqui partido, meu Pai. Mas a sua consciência está tranquila. Ele não fez, ela não fez. Mas estão sendo acusados, Pai. Aqui eu venho pedir ao Senhor que venha curar essas feridas. Causada por essas pedras de difamação. Essas pedras de ódio, meu Pai. E que essas maldições venham a ser transformadas em bênção nesta vida. E quem afrontou e quem tentou derrubar, destruir. Veja, meu Pai, a tua mão. Fazendo essa pessoa dar a volta por cima, Deus. É assim que nós te pedimos. E já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Consagre esse copo com água. Quem beber desta água, receba o alívio. Receba a força para lutar contra o mal. Receba cada um daquilo que o Senhor está permitindo. Em nome de Jesus Cristo. Beba da água consagrada. Não perda a sua bênção. Por causa de pessoas que o inimigo colocou aí para só te atormentar e te perturbar. Não. Segue. E deixa que Deus prepara essa volta aí. Essa volta por cima. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aguardo-te a mim aqui. Que Deus te abençoe. Ele está brigando.